O Rubem Valentim é um dos artistas mais importantes do Brasil que trabalhou com elementos da cultura afro. Ele baiano, pesquisou muito os elementos visuais do candomblé, da simbologia do candomblé, e são esses elementos que a gente vê transpostos para as suas obras, sejam esculturas, como aqui está na Praça da Sé, sejam em suas gravuras, todas elas que trabalham com esses elementos religiosos das culturas afro.